Assim como o nosso estado é gigante, nossa coragem também é... O Marcelo daqui é do Duquize, mano. Já tá consagrado, já. Eu sou um apaixonado por Barcelos e pelo povo. Vou fazer tudo pra mudar pra melhor a vida de Barcelos. Como ninguém tá crescendo e mudando. Mas não vou me faltar com a mão. Eu não sou do amor. Me faz além do Brasil. Vamos garantir que o povo tem a condição de se levantar. Que o povo que tá no fundo do poço tenha como sair do fundo do poço. Sejam as minhas pernas para chegar até aonde chegaram as mentiras. Para dizer, veja o que deu o novo. Vamos colocar quem tem experiência, quem sabe fazer e pode fazer. Meus irmãos, minhas irmãs, meu amor. Muito obrigado. Pra crescer tem que mudar. É 15 na cabeça. Vai, Dudu! Para pra crescer tem que mudar. E a outra não é com o Eduardo. Tu és a real. Para pra crescer tem que mudar.